E no capítulo do dia 17 de maio, quarta-feira da novela bíblica Os Dez Mandamentos, Joquebede, Miriam, Elisaba e Inês iniciam os preparativos para a partida do Egito. Ur informa a Moisés que a tradição estabelece que os restos mortais de José do Egito devem ser transportados junto com eles para Canaã. Só que antes de continuar o vídeo, quero te convidar para se inscrever aqui no canal Resumo Online da TV, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas emoções da novela bíblica Os Dez Mandamentos. E continuando, Oséias encoraja Bezalel e Deborá a acelerarem o processo de casamento. Negociantes dirigem-se ao palácio e solicitam uma audiência com o faraó. Garrige confessa a Shibali seu desejo de depositar sua fé exclusivamente no Deus dos Hebreus. Ramsés declara aos comerciantes que uma das soluções para resolver o problema da escravidão é conquistar novos territórios e submeter a população à escravidão. Radina revela a Karoma que entregará a joia recebida da princesa Renutimíria Moisés para que ele apresentei a Zípora, já que as duas não tiveram a oportunidade de se conhecer. Nefertari tenta tranquilizar Ramsés que está confuso com sua decisão de libertar os escravos e a rainha aconselha-o a chegar a um acordo com Moisés. Dessa maneira os hebreus só poderiam deixar o Egito se reconstruir sem tudo o que foi destruído pela praga. O faraó se anima com a sugestão da esposa real. Deus comunica novamente a Moisés e pede que ele procure o faraó, deixando-o tenso. Baquemute e Quene dirigem-se à vila dos hebreus para chamar Moisés. O libertador e Arão dirigem-se ao palácio para se encontrar com o faraó. A pedido de Moisés, Oséias e Caleb convocam os hebreus para informar que não poderão deixar o Egito naquele momento. Ramsés conversa com Moisés e expressa sua opinião de que é justo que antes de partirem, os hebreus reconstruam a cidade. Moisés declara que não haverá acordo e o faraó se irrita, afirmando que nesse caso não libertará os hebreus. O libertador então anuncia que uma grande nuvem de gafanhotos invadirá todo o reino e devorará todas as árvores do campo. E Quene vai em busca de Moisés e informa que irá tentar dialogar com o faraó e convencê-lo junto com Pazer a desistir da ideia de manter os hebreus no Egito. Garrige e Chibali encontram-se com Moisés nos corredores do palácio e indagam ao libertador se seriam acolhidos pelo deus dos hebreus. Surpreendido, Moisés responde que se renunciarem à adoração de outros deuses e seguirem os ensinamentos do Senhor serão aceitos. Pazer reencontra Moisés e solicita seu retorno à sala do trono. Ramsés propõe que apenas os homens se dirijam ao deserto para prestar em culto. Moisés discorda da proposta e Arão afirma que essa não é a vontade de Deus. Enfurecido, o faraó expulsa os irmãos do palácio e declara que não há acordo. Deus instrui Moisés a iniciar uma nova praga. O libertador estende seu cajado sobre a terra egípcia e um vento poderoso começa a soprar. Chibali relata a Garrige que algo estranho está ocorrendo na cidade. Pepe assusta-se com a tempestade e recebe proteção de Caroma. Ramsés sente a força do vento e teme o que está por vir. Nefertari ordena que Garrige proteja todos os alimentos armazenados na cozinha contra os gafanhotos. Em uma reunião com os homens da vila, Moisés e Arão relatam que apesar da resistência de Ramsés, todos devem manter sua fé em Deus. E para mais vídeos da novela bíblica, os 10 mandamentos, se inscreva aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o seu like e ative o sininho das notificações.